O sorvete lembro que é todos aqueles sorvete que não tem nem leite nem derivados do leite. Podemos colocar gordura no sorvete? Sim, indubbiamente, sem nenhum problema poderemos colocar gordura, sabendo que colocando essa gordura esconderemos um pouco o sabor da fruta que estamos usando e também o nosso sorvete ficará mais claro, ou seja, a cor pegará uma cor mais clara. Sabendo, però, que colocando gordura teremos uma estrutura bem melhor, ou seja, uma estrutura mais estável.